Da manga rosa Da manga rosa Da manga rosa Quero o gosto e o sumo Melão maduro Sapo de joar Jabótica bateu Olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia Ai carne de caju Saliva doce Doce mel, mel de uruçul Linda morena Fruta de vez, temporada Caldo de cana, caiana Vou te desfrutar Linda morena Fruta de vez, temporada Caldo de cana, caiana Vem me desfrutar Morena tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Você é luz É rai, estrela e luar Manhã de sol Meu ia, ai, 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 ai Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Que beleza Fecha a boca Parabéns Vamos simbora Quem não dança Segura a criança Não影 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 Música Legenda por Sônia Ruberti